Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem, só tem um, só tem um Tão junto, tão junto, tão junto Boa aí Caralho mano Controle O cantinho ali tem Tem fogo, tem fogo Tem fogo Tem beco Beco também Tem beco, tá Tem dois, tem dois aí rapaziada L2, L2, L2 3,5 Peguei um Tem mais um comigo Dá pra rodar nele Dá pra rodar nele Pegou, linda A B, B B rapaziada, B Boa Pegou a Estrela, boa Deixa aqui a A comigo Passou, passou a Estrela, passou lá No quadrado Mr. King tá no bacon Morre no bacon Ó Não dá, não dá mais Esquece lá Eu acho que já tá bom a A, viu Deixa, deixa pra eles Deixa pra eles Entra, 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 entra Entra Você viu né, tá passando grama Você viu né Tô marcando fundo Um tiro meio, um tiro meio Cuidado, vai tá... Ah, passou, tá grama Eles vão tentar passar tudo pela igreja Viu rapaziada Eu tô parado, P5 Vamo segurar, vamo fazer Tá, tá Rádio, tá rádio Passou, passou Passou Rádio morto P5, P5, P5 Tem outro rádio Verde Tá lá Tá aqui no fundo da igreja Tá no fundo da igreja Olha o flank, olha o flank Foi fundo, foi fundo Foi fundo Tá tanque, tá tanque Segura ele, segura ele Tá no tanque, tá no tanque Dá pra matar Pegou Boa P5, mano Foi pra esquerda aí Foi pra esquerda que tá na varanda aí Presta atenção Tô olhando, tô olhando o tanque aqui no fundo Tô olhando o tanque Tem um tiro no rádio Um tiro no rádio Rádio, rádio, rádio Olhando o tanque ainda Ele foi branco Matei Vai lá, vai lá que eu tô olhando o tanque Pode deixar aqui, Loxa Pode deixar aqui o fundo Tá meio, comigo, fogo Tem mais um varanda parado Tô marcando varanda, véi Tá parado Tem quebrado Ó, passou a igreja Quebrado, quebrado Não bota a cara, tá de assault Não bota a cara, Dex Tá de assault Mas tem dois comigo aqui Tem dois Bom bem, né, meu Três comigo aqui, velho Três 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A guerra ainda raga Controle Eu vou de assalto também Eu vou puxar assalto pra gente pegar A Tem que pegar A com assalto Nada meio ainda Ta estubado Peguei um Igreja em cima Tem um que vai flanquear certeza 100% que ele vai flanquear Ta meio 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 Caixa meio Baixa pouco foi com o nosso respawn Able está quente Abre a sua área Caixa meio Caixa meio Caixa meio Caixa meio Caixa meio Um tiro meio Vou pegar B Calma calma Peguei um No mid O atento ta no fundo O atento ta no fundo O AR precisa pegar ele Tem um Dois fundos Dois fundos Dois fundos Um tipo comigo Matei um Tem outro Tem outro Precisa ali Olha meio Ta um tiro Passou Ta mid Tem um cara segurando mid Só tem ele Só tem ele Boa Pegou a sela Matei os dois Matei os dois ali Boa Boa Peguei 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 o tanque Branco Branco Não passa ai Ele ta segurando branco ai Tem que tentar ter no rádio Tem que tentar ter no rádio Rádio um tiro Rádio um tiro Calma 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 Aprendido Joga vida Joga vida Tem igreja comigo 1515 Top igreja Top igreja Puta que pariu Ele ta Top ai pai Vou passar pelo P5 to pelo P5 Boa Dois down Deixa que eu olha aqui o teu Fundo, fundo tem atentos, eu sou fundão, fundão Tá fundão, cuidado tem agente de trofe Gente de trofe Tá branco, branco Tá agente de trofe na varanda, velho, cuidado Tá Atentos, matou dentro do HP Tem igreja embaixo Ele vai subir, ele vai subir top igreja Olha lá, passou a vida Peguei, peguei 10x10, tá? Vamos passar grama, vamos tentar um grama aqui Vamos, vamos, vamos Tentou um tiro Consegue olhar a igreja Ai, medigo, no fundo, no fundo da igreja Peguei, peguei, tem mais um, tem mais um Tem um dentro da zona Joga vida, medigo Fica ali, fica ali, não bota a cara Tá, no ponto, no ponto, dois, dois mano Dois tanques, dois tanques, tem que, tem que tentar pelo P5 mesmo Que tem dois lá no fundo, velho Já, puta, eu tô no P5 aqui Levando É, porque o P5, ele tá livre, ele tá livre Os outros dois tão lá no fundo O Ashtar tá na área de varanda O Ashtar tá na área de varanda O Ashtar tá na área de varanda Nossa senhora Vou segurar o branco, vou segurar o branco Calma, eu tô correndo, tô correndo, tá linda a luz Tá linda a luz Ah, é tudo, tudo, tudo fundo, literalmente tudo Todos eles fundos, velho, todos Caralho Dex Dex, deita, deita, deita Espera a gente chegar, Dex Boa, cheguei, cheguei, cheguei Duas vidas só, duas vidas Calma, bicho, é quem tá marcando o fundo, velho Vocês, não, 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 Estela Fica, fica, Estela, fica esperto com a igreja, Estela Alguém me ajuda Não, tá no cantinho Tá no cantinho Tá bom, tá bom Meia hora pra pegar a arma Control Relaxa, relaxa, a gente ganha essa defesa O cara tava, o cara tava com dezesseis kills Ele pegou, ele tá com, pegou quinze kills num round só, velho Tem que tomar cuidado com esses push Um tiro, beco Tem ali, ali um, ali um e beco Calma Calma, se não der pra atirar Deixar no cara L, ali dois e beco Ali dois e beco Tá, tá, cut deles, cut deles Não dá pra, não, ah, não dá mais não Peguei um, peguei um Fundo árvore Funcionado Um só, um só Olhando B Não, tem dois, tem dois, tem dois Preciso de ajuda, Estrela Tosta, mano, grava Joga, joga safe, joga safe Joga safe, velho Olhando B Matou, matou número de vida Pegaram, deixa, deixa aí, deixa eles Agora é só fazer a defesa Baranda 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 não é, perdão, é Jardim Passagem P5 eu tô P5 eu tô Matei dois e grama Tem meio Meio, meio, meio Dois e meio Dois e meio Dois e meio Dois e meio Foram igreja eu acho Não, tem dois e meio E fundo igreja, velho Tão vindo pelo P5 agora Tem mais dois igreja embaixo, fundo Dois igreja embaixo, fundo Os últimos dois Provavelmente vai passar igreja Tem mais um igreja Igreja embaixo, igreja embaixo, fundo branco 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 já Linda Dex, Linda Dex P5 eu tô Tô Acho que tá tocando igreja, tudo bem Foi igreja embaixo, igreja embaixo P5 rapaziada, P5 Tô olhando, tô olhando Tudo P5, tudo P5, literalmente Tem mais um P5 Boa Show rapaziada Tem mais um P5, boa Show rapaziada Boa Tem crédito Tem meio também Boa Tô ai Aranha é luxo, gassou Luxo é destruir, mas cê é maluco Tô ai Oh Tô Ch Beijos Te là Tô TAS 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 würd TAS 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 E aí